10x100 entradas sem juros Vem que tem na Gazin e com precinho assim 10x100 juros de 7,90 tem panela de arroz Ventilador por menos de 10 reais por mês sem juros A criançada vai se divertir nessa piscina enorme Menos de 20 reais por mês Todo estoque de móveis em 10x100 entradas sem juros no carnê E olha o preço da lavadora Brastemp, do fogão 5 bocas Da LED 32 polegadas Olha o refrigerador duplex Electrolux Só 1299 Tá esperando o que? Vem que tem na Gazin, todo mundo vem